Aqui a gente vai tentar atender alguns, então, tá? São tantas as emoções, né? Vamos aqui assim, ó. Não vou te ajudar, te amo espanhol, te amo espanhol, me vou levar, te amo. Te amo espanhol, te amo espanhol, me vou deixar de amor. Sempre assim, a gente é assim, a gente é assim, essa luta sobre mim, essa luta sobre o meu paladar. Sempre assim, eu preciso me falar, eu preciso, eu tenho o que lhe contar. Te amo espanhol, pra que chorar? Te amo, te amo espanhol, me vou deixar de amor, se eu vou jogar. Te amo, te amo, sempre assim, a gente é assim, a gente é assim, Te amo espanhol, me vou deixar de amor, se eu vou jogar. Te amo espanhol, me vou deixar de amor, se eu vou jogar. Te amo espanhol, me vou deixar de amor, eu preciso, eu tenho o que lhe contar. Te amo espanhol, me vou deixar de amor, se eu vou chorar, te amo. Te amo espanhol, te amo espanhol, me vou deixar de amor. Te amo espanhol, me vou deixar de amor.